Música A Assembleia vai promover curso preparatório para o cargo de conselheiro tutelar. A profissão de conselheiro tutelar surgiu a partir da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. É um profissional importante no recebimento de denúncias e investigação de abusos, exploração sexual, maus-tratos e trabalho infantil, sendo o elo fundamental com o poder público na proteção da infância e da adolescência. Neste mês de junho, a Assembleia, por meio da Escola do Legislativo, vai promover um curso preparatório para candidatos dos conselhos tutelares de Manaus, com 45 vagas para cada turno de aula. As inscrições são gratuitas e o período do curso vai de 26 de junho a 11 de agosto. Informações podem ser adquiridas na gerência de treinamento pelo número 3183 4393. Música